Olá, pessoal. Como livrar as sedas? Como livrar lavagem cerebral, como se chama hipnotizado, lavagem cerebral, abduzido, abdução. Como livrar de abdução? Tem a primeira coisa. Você tem que entender que quanto mais condições que eles colocam em você... Se você fazer isso, quando tem condicionamento, provavelmente é lavagem cerebral. Ou então, está treinando o seu cérebro, está formando, reformando, manipulando o seu cérebro. Ou então, dogmática. Assim, ponto. Você tem que acreditar em tudo aquilo que ele dá. Os dogmáticos, muitos religiosos são assim. Dogmáticos, ou então condicionamento. As duas coisas provavelmente tem cheiro de abdução, lavagem cerebral, ou alguma seita que não é de Deus. Então, por quê? Porque tudo que vem de Deus é de graça. O ar, a água, que eu falei, árvores, plantas, flores... Tudo isso é de graça. Deus nunca cobra de nós. As religiões estão criadas pelo humano. Colocaram, se é assim, assim, assim... Se é... Tudo esse se não é de Deus. Deus apenas exige a gratidão. Eu sou educado pelo budismo, taoísmo, confucionismo... Tem muitas dessas raízes da China. Também eu vi Jesus, amo Jesus... Leio um pouco de coisas do cristianismo, espiritismo... Uma das coisas do budismo, quando eu acreditei que eu não comia carne e tudo... Aí chegou um cara que falou assim... Se você quer ser budista de verdade, tem 2 coisas que você precisa seguir ainda. Primeiro, tem que ter um mestre que te guia. Um mestre real, carne e osso. Segundo, não pode comer mais 5 alimentos. Pimenta, gengibre, alho, cebola... E nilá. Nilá parece uma mistura de cebolinha e alho. Não tem cheiro. Todas as coisas são estimulantes da circulação. Então, aí você fala, espera aí... A pimenta, gengibre, eu não posso... A pimenta é tão bom para a circulação, não é? Porque eles acham... Isso também é considerado como se fosse carne. Além de você não comer carne, não come esses 5 alimentos. Eu falo, espera aí, isso não é de Deus. Não é? Se Deus criou isso... Se não é veneno, é para a gente rodar e provar que não é veneno. Pimenta, gengibre, pelo contrário. São ótimos remédios anti-câncer, melhoram a circulação... Bom para o coração. Como é que uma religião... Um supostamente seguia Deus. Colocou isso. Claro que não é de Deus. É alguém que escreveu. Alguém inspirado, uma idiotice colocou isso. Não pode, não pode, não pode. Não pode para você, mas... Quando você tenta implantar para a pessoa... Que você não pode, não pode, não pode. E você aceita se não pode... Provavelmente você esta sendo lavado... O cérebro sendo condicionado, sendo endipinoizado, abduzido. Pelo nesse sistema, dogmático. E outra, mestre. Chakyamuni virou iluminado, ele não tinha um mestre. Ele que descobriu. Jesus também. Não tinha outro mestre em cima dele. Chakyamuni iluminou pelo próprio esforço. Tinha um mestre em frente dele? Não. Tinha uma igreja? Tinha um templo? Budismo? Não. Agora... Sabia que ele não comia... Além do lugar, ele não comia gengibre e venda? A gente não sabe. Então, quando você coloca essas condições... Condicionamento... É a reforma do cérebro. Que um ratinho, quando você coloca o queijo, ele vai buscar. Toda vez que um ratinho busca o queijo, você dá um choque. Ele sente... Ele não faz. Depois ele tenta de novo dar um choque. Passou um tempo, ele não vai pegar mais. Você pode colocar o queijo, o que quiser. Ele acha aquilo que dá choque. É condicionamento. Então, toda vez que alguém quer dizer que não pode, não pode, isso não pode, isso não pode... Pode pensar que isso não é de Deus. Você pode pensar o que quiser, você pode me contestar, pode falar o que quiser. Mas, tudo dogmático... Deus criou a sua inteligência. É para ser usado, julgar, não julgar, mas pensar. Não é? Decidir. É diferente. É para você saber o que é certo ou errado. Para você pensar em Deus. Para você fazer o mundo melhor. Não existe nem fazer o mundo melhor. Ah, se você quer fazer o mundo melhor, você não pode comer gengibre. Não come pimenta. E nem pode fazer sexo. Vai tomar banho. Que isso? Não é? Eu quero fazer o mundo melhor. Todos são bem vindos para fazer o mundo melhor. Eu não posso fazer o mundo melhor. Por quê? Quem é você? Não é? Tem aquela mais grave, um cara que me ligou, uma religião... Não vou falar o que é. Ele fala... Ai Peter, se você não entra na nossa religião, você vai entrar no inferno. São nós que somos salvos. Ah, vai tomar banho também. O que é? Você é porteiro do inferno? Por acaso você tem lista de quem entra e quem não entra? Deus não tem esse poder para ninguém. O mundo é de Deus. E Deus é de amor. Toda vez que alguém colocar esse condicionamento... Provavelmente é uma seita. É horrorosa a notícia. Aquela Alison Mack... Virou a primeira dama da seita. Fazia recrutar a mulher escrava, sexual... Para aquele case Ranieri. Aquele nexo. Autoajuda. Entre aspas. É horroroso disso. Então... Eu levanto de manhã e falo, como é que ele te faz isso? Você tem que entender essa... Tem que ter liberdade. Deus é livre. É amor. É livre. Deus é fonte de amor. Deus não coloca condições. Tipo, ah, eu quero uma agua. Tem que pagar. Tudo bem, o homem que pega a agua vende. Mas, além de pagar, tem que falar, não, você não pode usar perfume. Você não pode depilar. Você não pode cortar o seu cabelo. Você não pode cortar a sua unha. Ah, vai tomar banho, gente. Tudo nesses... Ah, Deus não quer que você corte isso. Não. Deus não fala isso nessas coisas. Como que Deus falou para você? Que Deus não quer que você depilhe, que você não corte a unha... Vai virar horroroso, gente. Então, tudo nessas coisas. Se... Se você fizer isso, você vai para o céu. Se você fizer isso, vai para o inferno. Não. Tudo isso é se. Tem algo errado. É dogmático. Por quê? Você tem que perguntar. Tem que analisar. E tem que ser livre de amor. Tudo é de Deus, é de graça. Claro, eu não digo... Dizemos que aquela contribuição para a igreja é necessária para construir a igreja. Qualquer templo, doação, também são necessárias. Ok? Mas, fora disso... Se você não compra tal coisa... Se você não paga tal coisa... Comprar vassoura, sei lá o que... Não, você tem pensamento livre para saber que você é de Deus. Quando tem muitos condicionamentos... Pode suspeitar. Qualquer religião que seja. Quando começa a constrangir você. Começa a restringir você. Sei isso, sei isso, sei isso. Isso é condicionamento. Quando você tem condicionamento, você esta manipulando o seu cérebro. Reformando o seu cérebro para aquilo que acontece. Quando tem muitos condicionamentos... Ou então, não pode perguntar. Tem um lugar que o cara colocou assim... Entra, não pensa. Como assim não pensa? Faz, não pensa. Não, não pode. Você tem que pensar. Nenhum momento você pode perder o seu controle... O seu senso de crítica sobre os seus pensamentos. O seu pensamento é um cavalo que não pode soltar. Quando soltar você não resgata mais. Ok?